E um professor foi preto suspeito de abusar de alunas dentro da sala de aula. Dizem, pelo que eu entendi, que ele pegava o casaco e colocava o casaco assim na frente para poder cometer os abusos. Um absurdo. A menina afirma que foi abusada pelo professor de uma escola da rede municipal da cidade de Sapiranga. O homem de 43 anos teria se aproveitado de situações dentro da própria sala de aula. O caso chegou à polícia depois da denúncia feita por uma mãe que gravou um vídeo da filha contando sobre os abusos do professor em sala de aula. Segundo ela, a menina, que tem 9 anos, só relatou o que se passava na escola porque sempre foi orientada pelos pais a contar quando acontecesse alguma situação estranha, principalmente envolvendo o contato físico. O professor já foi afastado e está preso preventivamente. No depoimento, o professor até se demonstrou surpreso, dizendo que na realidade, na cultura local dele, ele não é daqui, é comum as crianças sentarem no colo e aqui ele viu que isso não seria muito normal. Ele alega que as crianças sentaram no colo dele e ele fez cócegas para que elas saíssem. Então ele confirma que realmente sentaram no colo dele e ele alega que fez cócegas, mas ele nega que tenha praticado qualquer abuso das crianças. A investigação policial confirmou o abuso de pelo menos 3 meninas que prestaram depoimento e fizeram exames de corpo de delito. Já foram cumpridos mandados de busca e apreensão na escola e também na casa do professor, onde foram recolhidos equipamentos eletrônicos. E agora a gente sabe que há pelo menos mais 10 que relatam situação semelhante. Então a gente vai ouvir essas outras crianças para confirmar se realmente há mais vítimas. O abuso das crianças se confirmando realmente é estupro de vulnerável.